de número 12, no processo 48.539.87.2012.51. Resultado da audiência pública número 95 de 2012, instituída com vistas a colher subsídios à proposta de resolução normativa que estabelece os procedimentos comerciais para aplicação das bandeiras tarifárias. Diretor-relator, doutor Julião Coelho, informo que há pedido de sustentação. Entre 8 de novembro e 10 de dezembro de 2012, foi realizada a audiência pública 95 de 12, instituída com vistas a colher subsídios à proposta de resolução normativa que estabelece os procedimentos comerciais para aplicação das bandeiras tarifárias. Mediante a nota técnica 43 de 2012, a SRC e a SRE analisaram as contribuições recebidas na audiência pública e apresentaram sua proposta final de resolução ao relatório. O pedido de sustentação oral que foi feito pela representante da AES Brasil, a doutora Andréa Herreiro. A proposta que foi apresentada aí está prevendo o início do ano teste no ano de 2013 e a preocupação da empresa é com a necessidade que ela precisa, os prazos que ela vai ter que necessita para poder adequar o seu sistema de faturamento e também a condição de incluir essa informação na conta. Esse período, ou seja, nós estamos em um período de fim de ano, e só agora que a gente está conseguindo concluir esse processo. E a empresa entende que teríamos um prazo muito curto para poder fazer essas implementações. Uma outra questão também, mas que a notícia que a gente tem pelo relatório lá da área é que isso já estaria superado, ou seja, é uma simplificação na mensagem para evitar a necessidade de cálculos. Então, pela informação que temos, é que isso estaria já incorporado de forma a simplificar esse processo. Então, na verdade, o que resta, portanto, é o prazo para poder implementação. Além da dificuldade eventual de cada empresa, no caso específico da Eletropaulo, existe uma dificuldade que é a necessidade de você imprimir os formulários. Os formulários são pré-impressos e no momento do faturamento são colocadas ali as informações necessárias, enfim, para a informação ao consumidor. E neste caso, em função dessa mensagem ser um pouco extensa, será necessário a aquisição de novos formulários. A empresa fez a contribuição no processo de audiência pedindo um prazo de 90 dias, que no relatório da área até que esse prazo não foi considerado, mas o pedido da empresa, então, é que seja considerado pelo menos a partir do mês de março, para que eles tenham tempo de fazer esse processo de aquisição dos formulários e aí iniciar esse processo de implementação dessa nova mensagem. Então, é esse o pleito que a empresa gostaria de deixar. Obrigado. Procuradoria. Não houve parecer. Na minuta de resolução, propõe-se que a aplicação da tarifa correspondente à bandeira tarifária pertinente seja efetuada sobre o consumo de energia elétrica medido dentro do mês civil de vigência de cada bandeira. Nos casos em que o período de faturamento não coincidir com o mês civil, a resolução estabelece que a cobrança seja realizada com base no consumo de energia medido nos dias de vigência de cada bandeira tarifária, caso a unidade consumidora possua medição apropriada ou, quando não houver medição apropriada, com base no consumo de energia calculado de forma proporcional aos dias de vigência de cada bandeira. Foram recebidas diversas contribuições para que o dispositivo em comento simplesmente reproduzisse o artigo 92 da resolução 414, o qual estabelece que, caso haja alteração na tarifa no decorrer do ciclo de faturamento, deve ser aplicada uma tarifa proporcional. Consumente sustentam a SRE e a SRC, é preferível que, caso haja medição apropriada, se faça a cobrança com base no consumo efetivo dos dias em que vigorou cada bandeira, e não com base em estimativas. Isso porque a intenção imanente à criação das bandeiras tarifárias é conferir aos consumidores sinal adequado de preço, ou seja, sinal do custo efetivo do consumo. Logo, se for possível identificar o dia exato de consumo verificado quando o custo de energia é maior, alcança-se a máxima efetividade do propósito colimado com a criação das bandeiras tarifárias. A propósito do informativo a ser inserido nas faturas, ao longo do ano teste, 2013, o texto proposto quando da abertura da audiência foi ajustado para diferenciar as hipóteses de acionamento da bandeira verde das bandeiras amarela e vermelha. Então está aqui o texto, que no ano teste vigorará, indica que a partir de 2014 é que vigorará o sistema de bandeiras, bandeira verde não implica cobrança adicional, e as bandeiras amarela ou vermelha implicarão tarifas de maior valor devido a maior custo de geração. Ainda no que se refere ao conteúdo da fatura, a minuta de resolução altera a linha I do artigo 119 da Resolução Normativa 414 de 2010 para não mais exigir que sejam discriminados os valores referentes à TUSD e à TE. Foram recebidas sete contribuições favoráveis à manutenção da abertura das tarifas em TUSD e TE para as distribuidoras que, de acordo com a metodologia anterior, já tinham implantado a sistemática originalmente prevista na citada linha I do artigo 119. Requeriu-se ainda que os custos para a implantação da sistemática sejam considerados no processo de revisão tarifária, a fim de evitar distorções em análises comparativas entre distribuidoras que envolvam custos, por exemplo, no processo de benchmarking, para definição dos custos operacionais, e que deve ser dada uma tratativa especial a tais custos no processo de revisão ou reajuste para adequado repasse na tarifa. Na análise de contribuições, a SRC e a SRE afirmaram que, por força do artigo 120 da Resolução 414, as distribuidoras podem incluir na fatura outras informações de interesse dos consumidores, desde que não interfiram nas informações obrigatórias, motivo pelo qual não haveria óbvia a divulgação dos valores individuais de TUSD e TE. Quanto aos custos para a implantação da sistemática anterior, verifica-se que, conforme a manifestação da SRE, faz parte da atividade de comercialização das distribuidoras a explicitação dos diversos componentes tarifários na forma necessária à compreensão da fatura pelo consumidor. E na empresa de referência do segundo ciclo de revisões, as distribuidoras receberam cobertura regulatória para a implantação e manutenção de todos os sistemas necessários à prestação do serviço de distribuição, motivos pelos quais a contribuição não foi aceita. Diversas entidades de defesa do consumidor questionaram a metodologia das bandeiras em si e o tempo exíguo da audiência pública 95 de 2012 para a discussão do tema. No ponto, ressalta-se que a matéria foi amplamente discutida na audiência pública 120 de 2010, que teve duração de três meses, bem como que a presente minuta restringe-se aos aspectos comerciais da sistemática de bandeiras tarifárias já aprovada e constante do PRO-RETE. Ademais, como pontuaram a SRE e a SRC, durante o ano teste de 2013 serão observados os benefícios e os custos do sistema de bandeiras tarifárias para consumidores e distribuidoras. Esclareceram a SRE e a SRC ainda que toda a receita obtida pela concessionária com a aplicação dos adicionais das bandeiras amarela e vermelha serão revertidas em prol dos consumidores no reajuste tarifário seguinte. Por fim, previu-se que a resolução entrará em vigor 30 dias após a sua publicação a fim de permitir que os agentes incorporem os novos procedimentos estabelecidos. Aqui, senhores retores, eu não identifico o óbvio, se é que a gente fixe um mês a partir do qual essas informações têm que constar da fatura. A questão é definir esse mês. É até melhor definir um mês do que colocar 30 dias, porque 30 dias ela teria vigência a partir de janeiro, aí as empresas certamente ao faturarem depois dessa data já teriam que incorporar isso. Então a gente pode definir um mês. Acho que fevereiro seria o mínimo, mas março eu acho que não tenho nenhum problema, a gente define março como mês de início da aplicação dessa resolução. Aí é... Vamos deixar para a fase de discussão, mas eu não identifico o óbvio. Do exposto, considerando que consta do processo em tela, voto pela aprovação de resolução normativa da forma da minuta anexa que estabelece os procedimentos comerciais para a aplicação das bandeiras tarifárias. É o voto. Ok, discussão. Sim, mas na verdade, essa então, fixa essa data e coloca já na resolução. Botar 30 dias a partir da publicação é ruim, porque vai cair, vamos imaginar, publica amanhã ou dia 20, ela vigoraria a partir do dia 20 de janeiro, aí pode gerar dúvida. Então é melhor a gente fixar um mês a partir do qual as constitucionárias precisam emitir as faturas com essas informações. Então seria fevereiro, vamos cogitar fevereiro. Janeiro é muito em cima. O pedido da eletropóloga é que seja março. Eu não identifico o óbvio, se a gente pode colocar março. Até porque a ideia do que a gente está fazendo, do ano teste, é ter uma transição. É ter uma transição. Então, nada mais natural do que nesse processo de transição, a gente também dê uma transição para que as empresas possam adequar suas faturas. Então, se houver concordância dos demais, eu mudo aqui para março. Eu também não identifico o óbvio, se a gente pode colocar março. Até março, quem quiser votar antes, você vai colocar. É igual a questão da Tugitec, quem quiser informar, tem a possibilidade. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu pela aprovação de resolução normativa na Fondo Minutanex, que estabelece procedimentos comerciais para aplicação das bandeiras tarifárias. A gente decidiu pela aprovação da Fondo Minutanex.